O presidente de França, Emmanuel Macron, anunciou esta sexta-feira a instauração de uma nova ferramenta de financiamento para apoiar as micro, pequenas e médias empresas do ramo agrícola em África, incluindo Angola. O instrumento, de acordo com Emmanuel Macron, vai permitir que pequenas e médias empresas do setor agrícola possam fazer decolar pequenos projetos africanos estruturados em várias vertentes. Falando no encerramento do Fórum Económico Angola-França, que decorreu de 12 a 3 do mês em curso, Macron refere que as referidas empresas vão trabalhar com instituições financeiras como a Business France e o Banco Público de Investimento Francês, com quem vão desenvolver as capacidades de produção local. A França pretende alterar e aprofundar as relações comerciais com Angola no âmbito da diversificação económica em curso no país.